Seis a cinco Agora, quem tem menos de seis anos, sai. Boa, você tem quatro. Eu sou agora acima dos grandes. Guarda, guarda mesmo. Como eu. Menos de seis. Lô, não joga mais. É, nem eu tava jogando. Agora. Eu quero fazer isso. Ô, agora não vai dar mais futebol, não. Não vamos, não. Chega, chega a jogar coisa de bola. Chega a jogar coisa de bola. Bora jogar bola, hein. Mas ainda dá pênalti. Pênalti. Eu cato, só eu cato. Não. Quem fizer a bola vai no gol. Eu sou o segundo. Vai. O que eu sei fazer? Isso aí. Olha aqui, olha aqui. Esse aqui. Ó, esse aqui. Ninguém tá fazendo gol. Gol. Vai. Gol, vai. Manda. Senta. Senta aí. Aí, vai. Não tem rebote. Dá pra ela. Ainda tem rebote. Ninguém faz gol em mim. Eu faço. Tá, depois ela é você. Vai. Vai, vai você. Não, você tá de lado. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. Chuta, chuta. Vai, bola. Ah, bola. Caiu de lá. Chuta, chuta, chuta. É carne. Fracassar. Ô, não se tá no carro, não. Ô, lasqueira. Ô, lasqueira. Ô, lasqueira. Eita, frio. Ah, quase. Quase. Tá, ajuda. Tem um churrasco aqui. Agora é você. Vai, Jonathan. Isso. Ok. Ok.